Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC. Desenvolvendo pessoas. Com a Biana, você brilha mais. Sexo. Vamos falar sobre este assunto? Nós mandamos a pergunta para vários contatos, colocamos no Facebook e muita gente mandou pergunta para a nossa convidada de hoje. Então, a vocês todos que mandaram e que participaram, os nossos mais sinceros agradecimentos. E todo mundo pediu segredo do nome. Então, a gente vai respeitar isso também. Para falar de sexo com muita leveza e muita propriedade, a doutora Márcia Rebelato, que recebe a gente aqui na sua clínica e vai responder a cada um de vocês que mandou pergunta para a gente. Mais uma vez, é um grande prazer estar com você. Teus fãs estavam cobrando a sua presença no Simples Assim. Obrigada, gente. Para a gente também é um prazer sempre estar aqui com você. E para falar de sexo, por que as pessoas têm tanto receio de se mostrar neste assunto, Márcia? É porque, infelizmente, o preconceito ainda existe, né, gente? Então, para a mulher, se eu for falar de desejo, que eu tenho vontade, que eu posso, o que meu parceiro vai pensar de mim? E isso nos dias atuais, né? Então, em pleno século XXI, né? Mas, infelizmente, quando você fala de você mesmo, a coisa muda de figura. Você pode falar do vizinho, dos filhos dos vizinhos, do que acontece na sociedade. Agora, quando a gente vai para a intimidade, aí muda um pouco de figura. Porque a gente se qualifica, né, entre aspas, como se fosse defeito da gente. Se eu não tenho prazer, se eu não tenho desejo, ou se eu não transo tanto que meu marido acha que é bom, então eu tenho um defeito de fábrica. O problema é meu. E a gente nunca quer aparecer defeituoso. E isso é erroneamente, porque não tem nada a ver com defeito ou com problema, né? Pode ser até uma situação situacional. É uma disfunção que você está tendo naquele momento, naquele período. E que é fácil de resolver. E que é fácil de resolver. Então, vamos tentar resolver a questão desse povo todo aqui? Aham. Vamos lá. A pergunta de um dos meus amigos. Depilação. É só uma questão de estética ou também higiênica? É. Hoje a gente tem que falar de depilação dos dois, né? Tanto feminina quanto masculina. A depilação feminina a gente até não recomenda. Na vulva, porque é uma proteção pra vagina. Porque a vulva é aquilo que a gente vê por fora, né? Então ali, quando tem pacientes que tem uns pelinhos muito longos mesmo. Então a gente orienta que só apara com uma tesoura, mas tirar tudo não. Agora, saindo da genitália, nas laterais, na raiz da coxa, aí pode fazer, não tem problema nenhum. Mas não é questão de higiene, não. É uma questão da pessoa, de gostar ou não. E hoje a gente tem muito os homens se depilando, os pacientes masculinos. Que eles não gostam de se sentir com pelo. Tanto na genitália, quanto no dorso, no tórax. Aí é uma questão muito, assim, pessoal. Não é questão de higiene ou não. E tem pacientes que não se relacionam com o parceiro se ele tiver pelo. Então é mais uma convenção do casal. Eu gosto, o que você acha? Porque tem homem que não se depila de jeito nenhum. Então é muito, assim, pessoal. Agora não tem problema nenhum você ter pelo. Não é falta de higiene, nada disso não. É verdade que o anticoncepcional faz a mulher ter menos desejo? E essa pergunta eu vou juntar com uma outra que diz o seguinte. A libido é influenciada pelo ciclo hormonal? Se é assim, como é que fica quem toma contraceptivo e não menstrua? É. Não são... Tem algumas pacientes que reclamam, sim, da diminuição da libido quando toma algum tipo de anticoncepcional. Isso está relacionado com a dosagem e a sensibilidade da pessoa. Tem pacientes que tomam anticoncepcional que a gente chama contínuo e não relata a quebra da libido, nem diminuição. Já tem outras que é como se nem existisse libido mais. Então a gente tem que individualizar. Cada pessoa tem uma resposta àquele tipo de anticoncepcional. Mas se você perceber que com o anticoncepcional diminui, então vamos mudar o anticoncepcional. Porque a gente tem que tratar a pessoa como só aquela lá. A sua vizinha, a sua amiga toma e não acontece nada, mas com você acontece. Então dá pra gente mudar. E aí pode reverter essa questão da libido também. Com certeza. Outra pergunta. É normal quando o bebê ainda é pequeno, não ter mais vontade de namorar? Ela não tem mais desejo nenhum. Isso é muito comum, é muito normal. Não se cobre, não se desespere. Porque é normal até esperar um ano para as pessoas voltarem a se sentir como elas eram antes. Que é esse período da adaptação. Principalmente quando é o primeiro filho. Então tudo é novo. Você está aprendendo como ser uma nova mulher no papel de uma mãe. Então você tem que introjetar esses valores. Se aceitar como mãe. Ver como que é a dinâmica do casal com o filho pequeno. Porque você não dorme de dia, não dorme à noite. A preocupação em cima dessa criança 24 horas por dia. Então na realidade é uma adaptação para essa mulher. E se ficar com a cobrança demais, ela vai começar a ser disfuncional. Então não. Converse com seu parceiro. Explique que ele não tem nada a ver com isso. Que não é culpa dele. Que você não deixou de amá-lo. Que não tem nada a ver com o sentimento. E nem com a relação do casal. Tem a ver com esse novo papel que você está desempenhando. Agora, não adianta também você estar... Ou melhor, se estivesse com problemas de relacionamento antes da gravidez. Você não vai ter um relacionamento a mil por hora só porque nasceu o filho. Então primeiro você tem que ver o que não está legal. organizar isso aí para depois resolver se for um problema. Agora se for só pelo fato de ter um filho, não. Então calma que isso aí volta ao normal. Agora se não voltar também tem que procurar ajuda, né? E a outra pergunta, aliás, vieram várias com esse mesmo tema. A questão de que na menopausa as mulheres têm mais ressecamento vaginal. É normal? É normal e é fato. Por isso que há pouco tempo atrás, coisa de 15, 20 anos, chegava em torno dos 40, 50 anos, ninguém mais tinha uma vida sexual ativa. Porque as pessoas nem sabiam o que podia fazer reposição hormonal, né? Procurar um especialista, ver o que e quando que cai. Porque a idade é muito individual da mesma forma. Eu já tive paciente de 28 anos fazer uma menopausa precoce. E com isso ocorre o secamento, o ressecamento vaginal. Então não é muito relacionado com a idade, sim com aquela fase. Se o seu hormônio vai ter problema, então nós vamos ter que cuidar daquele problema. E para a mulher é uma disfunção horrorosa. Porque ela começa a sentir desconforto, aí ela começa a evitar esse parceiro. Não pelo parceiro, por medo da dor. E se não procurar ajuda, não fizer uma reposição hormonal, não estiver usando um creminho vaginal, ela vai fugir mesmo, né? Então tem como resolver. Procure um especialista, um ginecologista, que dá para resolver isso tranquilamente. E tem uma pessoa que está fazendo reposição hormonal há 3 anos. Ela pergunta, já é hora de parar? Quando determinar que tem que se parar com essa reposição? Isso é só o médico que vai dizer para ela, né? Porque tem pacientes que com 3 anos, com 5, e eu já tenho paciente que ficou 10 anos tomando hormônio porque ela não aguentava ficar sem por causa dos fogachos, que são aquelas ondas de calores, né? Que ela esquenta, ferve, começa a transpirar, assim, do pescoço à cabeça. Então é de pessoa para pessoa. Mas aí você tem que fazer acompanhamento, né? Porque você tem que fazer sempre o exame da mama, porque tem uns que é o hormônio, o estrógeno dependente. Então você tem que ter mais cuidado. Tem gente que só usa fitoterápico, que é os bioidênticos. Então é pessoal e você tem que estar com o especialista te acompanhando. Não dá para usar qualquer um e copiar da amiga também, não. Ainda tem várias perguntas, então a gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco do Simples Assim. E você, claro, vai ficar com a gente. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Desenvolvendo pessoas. Com a Biana, você brilha mais. A Fundação Padre Albino alerta a população de Catanduva e região que pessoas inescrupulosas estão pedindo doações para o Hospital de Câncer de Catanduva. Diante disso, a Fundação reafirma que além de seu telemarketing, ninguém mais está autorizado a solicitar doações para o HCC. A Fundação informa também que todo evento com renda em benefício do Hospital de Câncer de Catanduva deve ser autorizado pela sua diretoria. Saiba mais sobre a criação de eventos autorizados e formas de doação no site. Abracehcc.com.br ou ligue 3311-3365. O Simples Assim está falando sobre sexualidade. Nós estamos conversando com a doutora Márcia Rebelado, que é sexóloga, ginecologista e obstetra também, recebendo o Simples Assim e falando sobre sexo para você que mandou as suas perguntas. Estamos respondendo e caso você também ainda tenha dúvidas, fique também à vontade para mandar pergunta para a gente pelo WhatsApp, pelos nossos canais do Facebook e pode ficar tranquilo. Se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum. A doutora Márcia responde da mesma maneira, tá bom? Doutora Márcia, tem a pergunta aqui, perguntando o seguinte. O que é que faz um homem perder totalmente o interesse pelo sexo? Ela diz assim, totalmente mesmo, não tem outro parceiro, não tem outra pessoa na vida dessa pessoa. E diz assim, se o canal, o sinal da TV acaba, o cai, ele se irrita profundamente, mas passa de boa sem sexo. A mulher pode passar nua na sua frente, pode fazer o que for para seduzi-lo e não há nenhuma reação. A gente tem que avaliar assim, será que ele já não tinha desejo, era menos que o que essa pessoa achava normal, porque, por exemplo, chegou hoje, hoje teve uma relação, amanhã já não quer mais, mês que vem já não quer mais, não existe nada tão sério que leva uma pessoa a ficar disfuncional, assim, abruptamente. Então, normalmente, quando a gente fala em disfunção de desejo, é uma coisa que você vem observando ao longo de um período. Demora para se manifestar em torno de dois a três anos para ser uma coisa assim tão assuntosa como ela está dizendo para a gente. Então, pode ser que ele queria ter relação uma vez por mês e não se estimulava com tanta facilidade. A gente chama de disfunção do número de desejo, vamos dizer assim, é o desejo hipoativo. Agora, se acontecer alguma outra coisa, perda de emprego ou briga na família, qualquer outro problema que interfere nisso também pode acontecer. Agora, bruscamente, não existe nada nem fisiológico, né, nem de patologia, a não ser que seja uma disfunção de hormônio, que a pessoa tem uma queda abrupta. Pode ter algumas patologias que levam a isso, que é a falta de testosterona. Tá. Então, por exemplo, a pessoa não quer nem toque, não tem beijo, realmente não tem nada. Porque aí fica apático, tanto faz ser homem quanto mulher. Realmente pode passar uma mulher na frente, se o objeto do desejo dele for uma mulher, né, que aquilo não vai mudar. Então, pode ser uma disfunção hormonal, para ser tão sério assim. O que é que é considerado uma quantidade normal, entre aspas, de sexo? Isso sempre a gente tem até pesquisas, até do IBGE, a gente tem a mais recente que saiu agora esse ano. Que no Brasil, é porque eles fazem uma pesquisa mundial quando levanta isso, né? Agora, no Brasil, a média diminuiu, a média do... De relação... Número de relações. De intercurso sexual do brasileiro. Hoje está em média de uma por semana. E aí, quando às vezes a pessoa fala, tem todo dia, tem todo dia três, todo dia três de cada mês, né? Pode ser, porque aí já é exceção. Não é a média do brasileiro. O que saiu hoje é a média, é uma vez por semana, né? A maioria. Acho que foi 60%, 60 e poucos por cento. Depois vem duas vezes no mês, que dá mais ou menos a mesma coisa. Tá, uma vez. Então, a frequência diminuiu bastante. E aí, o que é que as pessoas querem saber se existe? Inclusive, tem perguntas aqui. Como fazer para estimular a libido? E se existe, tipo, algum remédio, como tem Viagra masculino? Tem alguma coisa semelhante que ajude a mulher? Uma pílula rosa, né? Parece que saiu aí alguma coisa nesse sentido. É, mas assim, cientificamente, não existe nada que aumente o nosso desejo. A não ser a cabeça mesmo, né? Quer dizer que aqueles chás, comidas asprodizíacas... Não, é tudo, é placebo. Tá. Então, se você tiver uma fé muito grande, você vai ficar, provavelmente, pensando mais naquilo, né? Tua cabeça vai vir coisas, às vezes, até umas fantasias em relação àquilo. Porque você está tendo a predisposição para estar melhorando a sua libido, o seu desejo. Porque medicação, senão a gente não teria mais de função sexual, né? E as femininas são as mais difíceis, que têm mais complicações, até para os relacionamentos, levando a acabar o casamento, brigas, separações, isso. Essa pílula rosa que falaram há uns meses atrás, que os americanos teriam lançado, não tem nada a ver, Marcia? Olha, cientificamente comprovando, não melhora, gente. Não melhora. É, para a nossa infelicidade, né? Porque todo mundo queria pílulas rosa. É verdade, né? Todo mundo ficou mais testadinho, alguma coisa, né? Tem até as comidas que a gente diz afrodisíacas, né? Isso. Então, o que acontece? Quando você está, aquilo que eu já disse, assim, predisposta para aquilo, principalmente em relação a sexo, se você já pensar mais naquilo lá, ver um filminho mais excitante, se dispor a fazer uma jantinha diferente, você já vai estar voltada para aquilo lá. Se tiver um parceiro legal, que te faz um carinho, que te faz um elogio, é claro que aquilo vai rolar muito mais fácil, né? Então, eu sempre digo, depende muito mais da mulher o intercurso sexual quando é que ela quer, né? Porque senão a coisa fica complicada. Por isso que, e para o homem é totalmente diferente, porque o desejo do homem é visual. Coisa que para a gente não, para a maioria das mulheres, né? Tem mulher que se excita, sim, mas a grande maioria não. A gente é do toque, do carinho, da atenção, do afeto, do afago, e o homem não. Então, se ele vê na rua uma bundona lá, que aquilo excita ele, ele chega em casa e pode estar brigado com a mulher, mas ele vai ter a disposição para ter uma relação sexual. E a gente não, né? Se você brigou na semana passada com o teu parceiro e não fez as pazes, até hoje ele pode chegar com uma joia em casa que ainda não pode ser para ele. Infelizmente, a gente é um bicho esquisito. E a gente acha que a gente está fazendo desaforo é para ele, né? Quando na realidade a gente está nos testigando também. Porque ter uma relação sexual é prazeroso e é bom para a mulher também. Você gasta energia, né? A sua pele fica melhor porque você libera um monte de substância. Então a gente tem que perceber, meninas, que a gente não está fazendo desaforo para o parceiro. A gente está fazendo para a gente também. Pergunta aqui se a mulher após os 40 também perde a libido. De novo, não está relacionada com a idade, né? E sim da forma como você encara a sua sexualidade. A maioria das mulheres hoje é a fase que ela mais está plena para a sexualidade. Que ela está desenvolvendo todo o seu potencial. Por quê? A grande maioria já teve a sua prole definida. A grande maioria, porque eu tenho meninas hoje engravidando depois dos 40, né? Já está com a sua vida financeira estabilizada. Já acabou suas pós-graduação, seus mestrados e doutorados. Então é a fase que ela está plena, voltada para ela mesmo. A idade da loba, não dizem, Marcia? Exatamente. Então eu acho que é assim, é a melhor fase sexual da mulher. Quando ela já se conhece melhor. Quando ela já se permite um monte de coisas que antes ela achava que não podia. Então agora ela banca, por exemplo, ela ter um desejo e falar que ela quer. Por exemplo, eu quero hoje ter uma relação anal. Uma mulher de 20 e poucos anos não vai falar isso para um parceiro, né? Então é um monte de coisa que você aprende com a idade mesmo. Tá. E com a idade, então, vem essa pergunta. Dizem que conforme as pessoas vão envelhecendo, o sexo volta a ser aguçado. Envelhecendo a partir dos 60. É verdade? É, fisiologicamente não tem como ele ficar mais aguçado. Porque é justamente quando a minha quantidade de taxa hormonal está lá embaixo, né? Pode ser por outros fatores. Por exemplo, se você arrumar um namorado novo. Se você está começando por... Eu tenho um paciente que assim, o sonho dela era dançar e tocar acordeon, sanfona. Então ela está fazendo isso com 60 anos. Ela está plena. Arrumou um namorado, então a vida sexual dela está ótima. Mas isso não é a regra. Não é regra não, é exceção mesmo. É exceção. Infelizmente, né? Mas tudo vai depender de como você quiser chegar nessa fase. Então, para isso, a gente tem que se dedicar a gente mesmo para ter uma qualidade de vida, seja em que idade for. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme ter você de volta no Simples Assim. Obrigada eu. Sempre estaremos aí. A doutora Márcia vai voltar no Simples Assim, até para continuar respondendo as nossas perguntas e as perguntas dos espectadores. Eu tenho outros assuntos que foram enviados e um deles diz respeito a criança ser apresentada à sexualidade. Geralmente, crianças hoje são muito precoces em tudo, inclusive também no sexo. Então, este será o assunto que a doutora Márcia vai tratar no Simples Assim numa próxima participação. E claro, você vai acompanhar a gente. E assim termina o nosso Simples Assim. Se você tem dúvidas de qualquer tema, vamos lá, fica à vontade, manda para a gente. Vai ser muito bacana ter você nos ajudando a produzir o Simples Assim. Todo mundo vem, conversa com a gente, manda algumas sugestões. Pode ser pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail. Fique muito à vontade pelo canal que você achar que é mais tranquilo. E claro, assista aos nossos vídeos no nosso canal do YouTube, aí na sua cidade, onde você está acompanhando a gente. Nós voltamos no próximo. Até lá. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Desenvolvendo pessoas. Com a Biana, você brilha mais. Com a Biana, você brilha mais.